Luiz Felipe Escolar, ele pode ser tudo. Retranqueiro, pode ser cauteloso, pode ser copeiro, mas o que ele não é, é burro. Então, assim, cada atitude do Filipão é pensando num ponto futuro. O Filipão não faz X sem pensar em Y. Eu acho que isso fica claro. Então, assim, eu tô tentando entender cada movimentaçãozinha do Filipão antes da final da Libertadores pra ver se eu consigo interpretar o time da final da Libertadores, que hoje, assim, é o grande mistério pro torcedor do Atlético. Qual time vai entrar em campo? Três zagueiros? Três volantes? Sabe, a gente vai jogar mais ofensivo, a gente vai jogar mais defensivo. Então, assim, as últimas escalações, eu acho que elas dão algumas dicas. E uma dessas dicas é que eu acho que o Filipão, ele tá buscando um entendimento de como utilizar Fernandinho e Teranj e mesmo assim ser cauteloso. Por que mesmo assim ser cauteloso? Porque eu acho que ele tem na cabeça dele que o Flamengo é favorito, que o Flamengo é superior tecnicamente, que ele vai ficar muito tempo sem a bola durante o jogo, sabe? E, assim, um meio campo tendo um volante, Fernandinho e Teranj, eu acho que, pra cabeça ali do Filipão, pode ser um meio campo insuficiente. Pode ser um meio campo que não supra todas as necessidades do Atlético pra se defender bem contra o Flamengo. E lembra o seguinte, a partir do momento que o Atlético opta por um jogo reativo, se defender bem é o primeiro ato, pra aí depois atacar bem. Você gostando ou você não gostando, eu não tô fazendo juízo de valor, só tô comunicando mais ou menos como funciona essa proposta reativa, sabe? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre essa ideia de ter Fernandinho e Teranj juntos, se existe a possibilidade, se é realmente algo que o Filipão, ele busca, lógica, se tem caixa, se tem lógica, mas antes disso eu vou vender aqui, mandar um abraço pra Evolução Pisos, KTO e United Gym. Tá buscando uma academia? Verão tá chegando, você tá aí com essa pancinha que eu sei, mulher já tá cobrando, marido já tá cobrando, então, assim, vai pra United Gym, bicho, fica fininho, fica reto pra chegar o verão e tu puder tirar uma onda sem camisa. Valeu, manda um abraço também aí pro meu irmão, meu amigo, Arnubak, e eu vou botar aqui na tela pra gente algo muito importante, que é um mapa de ação. Toda vez que o jogador tocou na bola no jogo, vai aparecer aqui. E esse é o do Fernandinho. Fernandinho, a gente percebe que ele caiu aqui mais pro lado direito, tem um Fernandinho participando das três fases do jogo, né? Isso que é muito bom do Fernandinho. Em alguns momentos, o Fernandinho pegando a bola do pé dos zagueiros pra fazer essa saída de bola, então participando desde a origem da jogada, um cara muito fluente nesse meio, caindo um pouquinho mais pelo lado direito. Acho que é até uma explicação do lado direito ter rendido tão bem quanto a juventude. E o Fernandinho que também chegou na área, o Fernandinho que também avançou, atacou, sabe? Participou ali do jogo lateral pelo lado direito. Então foi o Fernandinho que foi o verdadeiro todocampista, influenciando bastante no jogo do Atlético, né? Cada vez mais que o tempo vai passando, que o Fernandinho vai se adaptando, eu sinto que tem uma questão do time procurar o Fernandinho. Não do Fernandinho naturalmente ser participativo, mas ele ser uma referência natural pra equipe, sabe? E vamos botar o do Terence aqui também, o mapa de calor do Terence, pra gente entender o posicionamento. É um Terence caindo aqui do lado direito mais pro centro, participa do lado esquerdo mais... do lado direito mais pelo centro. Então, entende como o Terence, ele é um cara que... ele tá onde o jogo acontece. O Terence, ele meio que persegue ali a zona de onde o jogo tá acontecendo. E um Terence que fica mais perto da área. Então assim, posicionamento de um volante, posicionamento de um meia. Por que eu vim mostrar esses mapas de ação? Cara, pra vocês terem ideia que um não impede o outro. Que você pode ter o Fernandinho mais na base da jogada, fazendo essa transição qualificada, e você pode ter o Terence mais nessa entrada da área. Você pode ter o Terence chegando mais nessa zona de finalização, sabe? Um Terence que faz esse papel quase que de um meio atacante, cara. Muita gente não usa essa nomenclatura pra definir o Terence, mas eu acho que seria a nomenclatura correta pra gente entender o comportamento do Terence, né? A posição do Terence é meia. A função é o meio atacante, um cara com bastante força pra chegar. E assim, a gente fala que os dois podem jogar juntos muito pelo fato do Fernandinho vem dando conta também defensivamente, né? O Fernandinho, quando o Atlético, ele precisa baixar as linhas e ser realmente um volante, um volante que protege a área, um volante que tá ali na caça, um volante que tá ali marcando firme. Eu sinto que o Fernandinho, ele consegue ser esse jogador ao lado de Eric, ao lado de Hugo. Até mesmo quando o Alex Santana joga, que na teoria dá uma folga ao Fernandinho, o Fernandinho é esse cara na frente da área do Atlético, protegendo a área do Atlético, sabe? Você não tem uma mudança de perspectiva muito grande. Óbvio, você precisa ter alguém que seja mais camisa 5 que o Fernandinho. E o Atlético tem dois bons jogadores nesse quesito. Um é o Hugo Moura e o outro é o Eric, pra jogar ao lado do Fernandinho. Mas não é que o Fernandinho seja cego marcando, não é que o Fernandinho seja inútil marcando, muito pelo contrário. É um jogador que tem bom poder de combatividade, é um jogador que tem boa noção de posicionamento pra antecipar, pra interceptar, sabe? Então o Fernandinho, ele veio pro Atlético ainda com fôlego pra ser esse meio campista. Porque se fosse um Fernandinho mais desgastado fisicamente, ou ele jogaria mais à frente, como um camisa 10, aí sim ele teria essa concorrência com o Terence, ou ele jogaria mais atrás, como um zagueiro que ele precisasse correr menos. Mas o Fernandinho, quando ele... É uma pergunta que, inclusive, eu fiz pro Fernandinho na coletiva. Falei pra ele o seguinte, Pô, Fernandinho, qual o seu posicionamento? Ele deixa claro o segundo volante? Cara, o Fernandinho, ele tá disposto a correr o jogo todo, tá disposto a ter esse mapa de ação abarrotado. Tá disposto a ser um todo campista, né? Um cara que vai participar de todas as fases do jogo, inclusive a fase sem bola, inclusive a fase de defender. E são jogadores assim, que quando estão juntos, pelo menos nos últimos jogos, eles vêm se encontrando. São jogadores que ali no meio campo, eles dão uma característica um pouquinho diferente ao meio campo do Atlético. Porque uma coisa eu vou ser ter, é o Eric, o Hugo e o Terence. É o meio campo que realmente tem uma... Cara, eu queria usar o termo certo, mas não é tão íntimo da bola, sabe? Mas quando você tem Fernandinho e Terence, é natural que sua relação com a bola melhore. É natural que o Atlético fique mais com a bola e se sinta mais confortável com a bola. Contra a juventude, eu já percebi. Um Atlético girando bola, matando o tempo do jogo com a bola no pé. Porque antes era um Atlético que acabava se expondo muito pelo fato de dar a bola. Cara, resolveu aqui, fez o gol e dar a bola para o adversário. Fernandinho e Terence fazem a gente ter um pouquinho mais de respiro, fazem a gente ter um pouquinho mais de tranquilidade para dominar essa bola e as coisas acontecerem, como foi o gol do Atlético. O gol do Fernandinho é um gol com assistência do Terence. Então, acho que até pela qualidade técnica, quando esses jogadores estão no mesmo setor, são jogadores que vão acabar ali se encontrando, são jogadores que vão acabar ali tendo uma espécie de diálogo, ter uma espécie de relação dentro de campo, tá ligado? E assim, eu acho que é um ponto muito importante quando a gente está falando de uma final, a bagagem que esses dois caras trazem, sabe? E um é o Fernandinho que traz uma bagagem muito forte de experiência, sabe? O Fernandinho é um jogador muito experiente, o Fernandinho é um jogador acostumado a decidir campeonatos, o Fernandinho é um jogador acostumado a estar ali sempre jogando com os melhores. Foi assim na trajetória dele no futebol europeu e também na seleção brasileira. A gente não pode esquecer que o Fernandinho é um cara com bagagem com seleção brasileira. E o Terence, se não tem esse lado da experiência tão forte, é um Terence que tem um lado decisivo, de ser o cara decisivo, de ser o cara que, quando a bola sobrar para ele, o Atlético precisar de um gol na final, ele não vai tremer, ele não vai pipocar. Nem Fernandinho, nem Terence. O próprio confronto contra o Palmeiras, lá na Alias Parque, na Libertadores, mostrou isso de certa forma. Foi um confronto que tem o Fernandinho participando de um gol muito bonito, onde o Fernandinho bota a bola por cima, mostrando experiência, mostrando qualidade técnica, e o Terence sendo decisivo, fazendo gol da classificação. Então, assim, entendo o Filipão ser cauteloso na escalação, a gente vai jogar contra um time melhor, a gente vai jogar contra um time que tem mais ferramentas que a gente, que é a equipe do Flamengo, sabe? Mas eu buscaria, em algum jeito, de ter os dois juntos. Bota o Terence como segundo atacante, o Fernandinho mais avançado, e mais um jogador de velocidade, não sei, bicho. Não sei. Mas eu acho que você tendo o Fernandinho, você tendo o Terence dentro de campo, eu acho que você tem mais chances de ser campeão. Talvez três volantes, Terence, nenhuma dupla de ataque, sabe? Você dá uma espelhada ali no Flamengo. Opções é o que não faltam. Futebol tem muitas alternativas táticas. que já agora vai do Filipão e da comissão técnica tentar achar alternativa que concentre o maior número de jogadores e o maior número de talento, né? Falar de Fernandinho e Terence também é falar de talento em prol do Clube Atlético Paranense.